Regs on, regs on, race Regs on, regs on, race Regs on, regs on, race Negra, minha bitch é mimada Ela só gosta de bala, esse bala esquiaga Nós tá fumando igual rasta Negro fazendo fumaça, me chamem de sábio Se tá devendo, me paga Chápato em cima do palco, fumando Colômbia Esse nego é uma varsa Eu sei que você faz tudo pra cuxa do fundo Negos não ligam com a fama Sapatos de mocassinha, eu me sinto Obama Nego, nós não fuma ponta O plug já fica na bala, nós pega de placa Nego, nós pega de placa, de placa Me surna no drink, me deco nas balas Não fico mais sopro pra fazer essa merda Se eu tô com maça no estúdio, nós mato Olha o meu kit, eu só uso o designer Tem vora, sacola na mala Fumando maconha, eu fico relaxado Porque daqui a pouco o meu mano tem show Agora entendo porque ele tem medo Eu ligo os contatos que vende o New York Agora entendo porque ele tem medo Eu ligo os contatos que vende o New York Nego, minha bitch não é básica Enche o gola de plástico Oh my God Se tu é P.B. Samus É igual rockstar Oh my God Deixa esse trouxa falando sozinho Porque esse otário Pra me é uma vadia Não adianta você fazer dinheiro Se não tem respeito e não cola na vila Eu tô drogado, olha a minha pupila Essa é do verde, eu peguei lá no prima Eu tô drogado, olha a minha pupila Essa é do verde, eu peguei lá no prima Essa é do verde, eu peguei lá no prima Na onda do lança, lá balança larga Olha o twink, tá dando na mente Aqui do meu lado os moleque em brasa Olha o twink, tá dando na mente Aqui do meu lado os moleque em brasa Eu tô fazendo esse catch na Blaze Sempre no toque da nave e sem placa Esse nego é novado, ele não vive a vida de um took Eles compiram o que eu faço Quero fazer um grassroots me pede uma Benz Esse nego é novado, ele não vive a Benz Eles compiram o que eu faço Quero fazer um champ me pede uma Benz Eles copiam o que eu faço, quer fazer um chup, me pede uma benção Negra minha bitch é mimada, ela só gosta de bala e se bala e se agra Mas tá fumando igual rata, negro fazendo fumaça Me chamem de sábio, se tá devendo, me paga Chapa de cima do palco fumando Colômbia Esse nego é uma varsa, eu sei que você faz tudo pra coxar do fumo Negos não ligam pra fama, sapato de mocassinha, eu me sinto Obama Não brinque com a gang, não brinque com a gang, não brinque com a gang A RRPM vai pagar nós nunca? A RRPM vai pagar nunca? A RRPM vai pagar nunca, né? Ei, eu não feche p**** Tchau, eu